Música Dá um oi pro meu Denis Vlog Agora são 8h23 E a gente tá em aula Denis Vlog Car Não Vem aqui dar um bom dia Boa menina Eu sou a Keise Baiano Que fica a internet, vai Aula de Biologia Oi galera Partiu o que? Educação física De arroz Linda Tá vindo gente aqui ou vou parar né Porque eu tenho vergonha A imagem total que eu tenho Iremos de larvou Vamos mostrar o cafeína pro dia Ah, você quer levar um soco? Eu não quero 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 Suave Suavidade Olha ele aqui É nice Vai começar o vôlei né? Mas tá demorando demais Nascer Nascer Wolli Wolli Já já Não é Halloween Wolli 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 Não sei se é da hora Porque também sou filho de Deus Para de virar porque ninguém vai ficar Vindo para ficar vendo sua cara feia Não consigo olhar para caber Eu disse o que? Eu disse sangue Então vou falar para você Vou falar para você Hoje eu vou comer Estamos na última aula Exatamente Meio de 3 É, falta tantos minutos 17 A gente se encontra Mas quem é a boca na educação física Então Acabando a aula Vou tomar foto Samira Samira A gente vai para casa da Vitória A gente vai para casa da Vitória Aparece o focão Boa Ele é um sonho Bordão, dá um salve aqui no nosso daily vlog Então, vou dar um corte aqui Estamos aqui agora no banho de sol na cadeia Todo mundo banho de sol Todo mundo banho de sol aí Eu vou chamar ele agora Vai começar com ele Hello Voltamos Em casa, né? Porque a gente não gravou na escola Na hora da saída Porque o Bruno não me deu celular E porque ele estava com vergonha de mim também, né? É gravar um vídeo normal Grava um vídeo normal Grava um vídeo normal Ele não quis deixar eu gravar Então a gente tem em casa e a gente vai comer Esse foi o daily vlog Pede para deixar o like Deixa o like, se inscreve no canal E ativa a notificação para chegar vídeo para vocês É nóis